O que é isso? O que é isso? Esse é um dos motivos que eu não gosto do Yamato Caralho De curto alcance ele apanha até pro Bismarck 75 mil velho Tira no copote? Nossa velho no meio dele Nossa senhora Tira no copote? Tira no copote? Tira no copote? Tira no copote?